E finalmente, voltando com o quadro de segredos, descobertas que você só tem acesso hackeando a câmera do jogo. Então, bora entender como Big Smoke realmente aparece na primeira cena de GTA. Vamos ver se a Princesa Peach toma banho de verdade em Paper Mario The Thousand Year Door, descobrir se o Luis está ou não dentro do armário e por aí vai. Mas antes, por um acaso, você sabe quem tá fazendo o aniversário? É, exato, Mobile Legends Bang Bang, e justamente por isso, tem novidades e presentinhos pra todo mundo. Mas calma que eu revelo tudo já já. Pra quem não conhece, Mobile Legends se trata de um MOBA insano com mais de 100 heróis muito bem feitos, que estão divididos entre tanques, magos, suportes, lutadores, assassinos e atiradores, onde depois de escolher um herói, você vai batalhar no clássico 5v5, escolhendo a melhor rota pra ajudar o seu time, até que finalmente o Nexus inimigo seja destruído. E como o jogo tá indo pro seu quinto ano, era evidente que teríamos presentinhos, né? Por exemplo, Manja Mia, a Deusa da Lua. Então, até o meio de outubro, você pode conseguir essa lindíssima skin limitada de graça, velho. E não é só isso não. Temos uma nova heroína suporte, feita pro aniversário do jogo. A Florine, que adivinha só, também tá 100% de graça. E detalhe, do dia 2 ao dia 4 de outubro, ou seja, dá tempo ainda, todos os heróis estarão liberados e os times não perderão estrelas, mano. Só aproveita. Além disso, a atualização fez renovações incríveis no jogo. Por exemplo, os heróis Lancelot, Kagura, Odete e Hayabusa tiveram renovações em suas animações e skins também, mano. Enfim, tem muita coisa nova, muita recompensa, balanceamento de gameplay. E acredite, esse é só o começo, tem muita coisa pra chegar ainda. Ou seja, pra aproveitar o aniversário do jogo, não perde tempo e baixe agora no primeiro link da descrição, beleza? Tanto pra Android quanto iOS, demorou? Tamo junto e bora. Olha só, hackear a câmera de GTA San Andreas é uma das melhores experiências da vida, velho. E eu falo sério. Mas enfim, como o geral deve saber, o começo do jogo cobre o retorno do CJ pra Los Santos. Isso porque assassinaram sua mãe, e aí ele volta pro funeral dela. Chegando em casa, o CJ começa a se lamentar pelo ocorrido, quando, de repente, o Big Smoke aparece com um taco de beisebol pensando que um bandido havia invadido a casa. Mas, depois de lembrar um da força do outro, a paz reina e as missões começam. Pois bem, isso o geral sabe. O que talvez você não saiba é como diabos o Big Smoke brota na casa do CJ durante a cutscene. E acredite, é engraçado, velho. Saca só. Se você expandir o campo da câmera, vai notar que a Rockstar escondeu o Big Smoke debaixo da terra, com o bracinho todo torto, como se estivesse segurando o taco de beisebol mesmo. Que, caso você não tenha visto, tá flutuando dentro da casa. E aí, na hora de aparecer em cena, ele dá uma de Sonic, sobe rapidão, e então, a cena continua normalmente. Outra cutscene, no mínimo, curiosa, é a da missão Rimas do Mad Dog. Porque, enquanto o OG tá lá rimando no banheiro, tem um Manolo usando o vaso, que quando sai, faz aquele elogio sinistro. É, não tá fácil pra ninguém, né? No entanto, se a gente mudar o ângulo da câmera pra dentro da cabine, você percebe que o cara até tá sentado, mas bem longe do vaso, e de roupa também a propósito. Sério, o GTA é cheio desses truquezinhos de câmera. A grande... Aliás, a maior dúvida de cada pessoa que já jogou Paper Mario The Thousand Year Door é, será que a Princesa Peach tomou banho de verdade nessa cena aqui, ou não passou de um truquezinho de câmera? A pergunta era válida, porque... Bom, ela realmente tira o vestido pra entrar na água, ou seja, atrás dessa cortina, só a Inteligente Systems e a Nintendo conheciam a verdade. Na época, é claro, já que hoje eu vou revelar o que rolou atrás dessa cortina. Mas assim, só pra contextualizar como ela foi parar aí. Seguinte, em um dia qualquer, longe de quem realmente a faz feliz... Eu sou safadão! A Peach vai passear em Hoagport, uma cidade que possui lendas sobre um tesouro perdido há centenas de anos. E olha só que coincidência, justamente quando a Patricinha Rica chega na área, um ser misterioso que possui um mapa pra esse tesouro entrega pra Peach, que envia pro Mario via Pombo Sedex e acaba, pra variar, mais uma vez, sem surpresa nenhuma, sequestrada. Aí, no final de cada capítulo, você controlava a Princesa enquanto conhecia os vilões do jogo. Ou seja, nesse momento, você tinha a liberdade pra tomar aquele banho gostoso. O problema é que o pessoal que já tinha a imaginação mais fértil na época, levantou a questão, será que a Princesa realmente toma banho nessa cena? E, sem enrolar, a resposta é essa. É, não. Aliás, ela até toma, fica dentro da banheira e tal, mas, aparentemente, ela usa dois vestidos iguais, um sobre o outro, já que ele nunca desaparece da cena. Enfim, era de se esperar, né? Pois é, pois é. As cutscenes de Resident Evil 4 são completamente bizarras. Bom, pelo menos quando você assiste fora do ângulo que a Capcom havia planejado pra elas. Pois bem, hoje eu separei dois momentos curiosos pra mostrar os segredinhos que Resident escondeu por tantos e tantos anos. E, pra começar, bora do começo mesmo, né? A primeira cutscene do jogo mostra o Leon chegando de carro no vilarejo, junto com outros dois policiais, certo? Pois então, no caminho eles conversam um pouco sobre a missão solitária do Leon, e até param a viatura no meio da estrada, pra dar aquela mijadinha de leve. E, sim, a gente vai dar uma olhadinha pra ver se tem piu-piu ou não. Pra ver se tinha pintinho. Mas, assim, só pra começar a bizarrice, na hora que o policial sai da viatura, ele abre a porta, sai e fecha. Pois é, mas quando você muda o ângulo da câmera, percebe que a coisa é um pouco mais intrigante que isso. É, véi, e o bicho atravessa a porta e fecha o vento, como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Mas, ok, porque logo depois disso, vem o xixi, que é evidente que a cena não pegaria os ângulos mais indecentes, certo? Pois é, mas a gente pega. É, não tem pipizinho, o que, pessoalmente falando, eu agradeço que é com série é o mesmo. Mas, só pra fechar essa cutscene, bora ver como ele volta pro carro. Nenhuma surpresa. No entanto, a principal cena que eu separei de Resident 4 hoje, é essa daqui, a primeira vez que você encontra com o Luiz Cera no jogo, dentro do armário. O que sempre me intrigou de verdade nessa parte, é que antes de você interagir com o armário, ele se mexe sem parar, até pra indicar pro jogador, que é ali que tá a progressão do jogo. O problema é que eu nunca soube se o Luiz realmente estava no armário ou não, e o melhor meio de conferir isso, é hackeando a câmera do jogo. É, a Capcom não colocou o modelo do Luiz nessa parte do jogo. Ou seja, ele só aparece quando a cutscene começa mesmo, e fim do mistério. Bom, aqui no canal, a gente já viu o truque que a Nintendo utilizou no safado do Phantom Ganon, já vimos também o triste fim oculto do Shake, e como os NPCs são feios fora do seu campo de visão. Mas, esse foi só o começo, tem muita coisa pra mostrar ainda. E hoje eu separei o segredinho que a Nintendo utilizou na hora de spawnar alguns inimigos do jogo, que, caso você não se lembre, é assim que eles aparecem pra te bater. É, o povo brota do nada, e dane-se a lógica. Ou será que tem lógica? Será? Tipo, eles não parecem exatamente... vivos assim, né? É verdade. O fato é que assim que o sol se põe, os Stalshields saem do chão, até que o sol nasça de novo, e aí, eles desaparecem. E eu garanto que você já se perguntou, o que realmente acontece debaixo da terra, nesse momento, certo? Como eles são spawnados na memória, se o jogo já reserva um bando deles no campo de Hyrule, enfim, bora acabar com essa dúvida. Pois é, eles aparecem debaixo da terra, em posição fetal, e simplesmente sobem do nada, mano. E na hora de sumir, é a mesma coisa, só que, ao contrário, né? Só que assim, esse esquema não acontece com todos os bichos, não. Tem alguns que são muito mais bizarros que isso. Por exemplo, manja os lobinhos que você encontra em alguns templos, então, originalmente, é assim que eles aparecem pra luta. Só que se você olhar debaixo do chão, pra entender o processo de spawn dos bonecos, vai ficar meio chocado, mano. Véi, a Nintendo literalmente amassou os bichos, olha que bagulho horroroso, mano. Fala sério, você também jamais imaginou que esse era o esquema dos inimigos, né? Eu também não, eu também não. Esse próximo não foi descoberto mexendo na câmera do jogo, mas, né, se você utilizar essa ferramenta mágica, facilita demais o processo. Até porque, o segredo em questão foi escondido em Mario Kart 64, lançado em 96, pro Nintendo 64. No entanto, ele só foi descoberto em junho de 2020, mano. Ou seja, quase 24 anos depois de lançado. E o motivo é muito simples. O bagulho foi muito bem escondido mesmo. Saca só, depois que Super Mario Kart saiu pro Super Nintendo, trazendo o Donkey Kong, geral, mas assim, geral mesmo. Imaginou que, em uma possível sequência do jogo, quem estaria disponível pra correr, seria o Didi, mas não rolou, né? Mais uma vez, o DK fazia parte dos corredores, pra alegria de alguns, e tristeza de outros. Porém, não é porque o Didi não foi um personagem jogável, que significa que ele não estava no jogo. Pelo contrário, ele até tava, inclusive, dirigindo também. Mas não era um kart. Como assim, giranha? Manja a estrada do Toad? Então, uma característica da pista, é que por se tratar de uma estrada normal, você tem que desviar de vários veículos, carros, caminhões, e ônibus. Esse último, em específico, se você seguir o busão com a câmera, vai notar que tem alguém muito, mas muito conhecido, dirigindo o veículo. É, o Didi, velho, que, infelizmente, a Nintendo só desenhou a sombra do boneco, ou seja, dentro do ônibus, não tem nada demais. Que pena. E muito obrigado aos novos parceiros, o mais novo Shiham, Kaiu Cesar Henrique, e Nanatsu no Yaiba, que renovou mais uma vez. Tamo junto demais. Ao Shidoshis, bem Hirohiro Gamer, e confuso, brigadão mesmo. E ao senseis, Niti Kauá, Tito Trolesi, Andréa Pereira, e Neo Pico. Eu espero que tenham gostado, tamo junto, e até a próxima.